Na noite de terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, foi realizada a 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Luiz Carlos Barbosa da Silva, Divino Rosa de Miranda, Delaine Cristina Leite, Cristiana Pereira da Silva e Carlos Eduardo Zanquete Girardello. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.